Olá, gente bonita! Eu sou a Amanda e sejam bem-vindos ao canal Para os Curiosos. Nós pensamos que se fôssemos filhos de famosos ou ricos, certamente poderíamos ter a vida que pedimos adeus e relaxar, nos jogar no mundão e viver de férias. Me diz que não é verdade, pois tenho más notícias. Bom, não pra vocês, mas sim pros filhos e herdeiros de algumas celebridades. Essas estrelas deserdaram sua prole. Acho que é como ganhar na loteria e depois, por algum motivo, não conseguir pegar o prêmio. Vocês não podem nem devem parar de assistir esse vídeo com as razões mais incomuns pelas quais essas celebridades deixaram seus filhos sem a herança. E caso ainda não tenham feito, corram pra se inscrever no canal e ativem as notificações. Agora sim, vamos lá! Um dos primeiros a pensar em deserdar seus filhos e netos, ou pelo menos deixar uma pequena quantia em comparação com a fortuna que tinha, foi o Sr. Barron Hilton. Sim, ele mesmo, o avô de Paris Hilton. Barron foi quem, depois de herdar as redes de hotéis do seu pai, Conrad Hilton garantiu que sua cadeia de hotéis crescesse a ponto de estar localizada em 76 países, com nada menos que 2.800 hotéis. O que que acham? Esse homem deve ter muito dinheiro, né? Não é? Não se preocupem, que eu já digo pra vocês o quanto. Antes, eu quero lembrar que Barron também era um dos membros fundadores da Liga Americana de Futebol, que, como sabemos, é um dos esportes que os norte-americanos mais gostam. A questão é que o vovô Hilton tinha outros planos pra gastar toda a sua fortuna. Quanto dinheiro esse senhor tinha? Bem, pois Barron, com o suor do seu trabalho, acumulou a incrível soma de 1.275 bilhões de dólares. Esse trabalhou mesmo, viu? Ainda que não fosse dar tudo aos filhos e netos, não é mesmo? Barron decidiu que 97% do seu patrimônio iria pra Fundação Hilton, presidida por um dos seus oito filhos e dedicada a ajudar os mais necessitados. Por isso, quando o empresário se despediu desse mundo, deixou 3% da sua fortuna, que são quase 40 milhões de dólares, pra dividir entre seus oito filhos e seus 15 netos. Mesmo assim, ainda tiveram duas netas que não receberam nada, nem um tostãozinho. Consegue adivinhar quem seriam essas duas? Acertou quem disse Paris e sua irmã Nikki, que foram deserdadas depois do número de escândalos em que estavam envolvidas. O vovô Barron chegou a afirmar que tinha vergonha do comportamento das suas netas. Ambas tinham alguns vídeos com conteúdo adulto e também alguns problemas com a lei. A propósito, temos um vídeo contando a rotina nada convencional de Paris e sua amiga Nicole Rich quando tiveram seu próprio reality. Mas vamos em frente, pois temos mais deserdadas. Outro dos pioneiros com a ideia de deserdar os filhos, ou, nesse caso, herdar uma pequena parcela do seu capital, foi Bill Gates. Sim, o fundador da Microsoft. Como vocês devem lembrar, Bill foi declarado várias vezes o homem mais rico do mundo. Ano passado, a revista Forbes colocou ele em segundo lugar na lista das 10 pessoas mais ricas do planeta, com uma fortuna de quase 100 bilhões de dólares. E mesmo assim, não vai deixar nada para os seus filhos? Bem, os filhos de Bill e sua esposa, Melinda, receberão algo. Além do mais, Jennifer, Rory e Phoebe ficarão com 10 milhões de dólares quando o pai deixar de existir. Ah, pronto, é isso, quer deserdar? Por favor, Bill, me deserda também, que eu vou ficar bem feliz. O quê? Como é que é? Bom, se um dia desses vocês não ouvirem mais falar sobre mim, é porque o senhor Gates decidiu me deserdar. E eu não volto aqui não, gente, tá? Vocês não vão nem ouvir minha voz mais. Daí, voltando a falar sério, Bill disse o seguinte. Nossos filhos vão receber uma ótima educação e algum dinheiro, portanto eles nunca irão ficar mal e terão ferramentas para começar suas próprias carreiras. Algum dinheiro? É que para Bill, esses 10 milhões de dólares representam menos de 1% de toda a sua fortuna. É sério, Bill, eu me conformo com tipo 0,2%. Mas e todo o resto do dinheiro, vocês estão perguntando, né? Esses benditos 97% irão para instituições de caridade. E além disso, Bill tem uma fundação chamada Bill e Melinda Gates, encarregada de combater a fome e as necessidades dos menos favorecidos. Aliás, a fundação de Bill e sua esposa é a maior fundação de caridade privada do mundo. Para ter uma ideia da generosidade do tio Bill, saiba que segundo a revista Forbes, Bill e 10 milhões de dólares. Não é tanto dinheiro, Bill? Ele também deixa seu cargo na Microsoft, na Berkshire Hathaway, para se dedicar completamente às suas fundações, à saúde global e à sua luta para combater mudanças climáticas. Ah, e eu quase esqueci também que a gente tem um vídeo falando sobre o casamento da sua filha, Jennifer. Outra celebridade que planeja deixar seus filhos sem dinheiro é o gato e ator Ashton Kutcher e sua esposa maravilhosa Mila Kunis. Se bem que dessa vez é 100% verdade. Wyatt e Dimitri, que ainda são pequenininhos, não receberão nenhum tostãozinho no dia em que seus pais se forem dessa forma melhor. Ashton disse que quando a hora chegar eles doarão toda a fortuna para causas beneficientes. Porém, o ator The Two and a Half Men não descartou ajudar os filhos quando crescerem e quiserem iniciar um negócio, desde que tenham um bom plano estratégico para isso. Mas os atores não querem que as crianças cresçam esperando por uma herança. Atualmente, Ashton atua em The Ranch, mas é sem dúvida o que lhe rende menos dinheiro. Eu digo isso porque o ator também investe em tecnologia e aplicações. Entre as 60 companhias que o ator já investiu estão Skype, Airbnb e Uber. Só nessa última, Ashton investiu um total de 500 mil dólares, embora o lucro fosse 100 vezes maior. Segundo a revista Forbes, o ator tem uma fortuna de 177 milhões de dólares. Kutcher e Kunis passaram a infância sem muita ajuda por parte de seus pais. Ele mesmo nasceu numa família humilde que trabalhava numa fábrica. A propósito, também temos um vídeo falando sobre como terminou mal o seu relacionamento com Demi Moore. Mas acredita em mim, a vida de Ashton é muito mais do que seu relacionamento com ela ou com Mila. Então, se vocês quiserem, podemos criar um vídeo contando tudo sobre isso. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem, tá? E agora, voltando ao assunto. Ashton e Mila são muito comprometidos com a educação de seus filhos e sempre protegem eles dos paparazzi para que não tirem fotos e assim tentam mantê-los afastados da mídia. O que vocês acham sobre a decisão dos atores, curiosos? No último Natal, os Kutcher Kunis pediram aos avós para não encher os meninos de presentes e sim dar apenas um para cada um. E quanto será que eles receberiam? Outro ator que se foi, sem deixar nada para nenhum dos seus filhos, foi a lenda de Hollywood, Kirk Douglas, o pai de Michael Douglas. De quem também temos um vídeo, afinal. Kirk, que tinha uma fortuna de 61 milhões de dólares, destinou 50 milhões deles a várias instituições, entre elas a sua própria fundação Douglas. Responsável em ajudar aqueles que mais precisam. Mas ele deixou também uma singela parte da sua herança para sua família. Só 11 milhões de dólares que foram distribuídos igualmente entre todos os membros. Exceto Michael, que não recebeu nada. Ainda que Michael tenha muito dinheiro de qualquer maneira, né? Será que ele combinou com seu pai antes dele falecer e disse que não precisava? O cantor Sting também decidiu não deixar nada para os seus filhos e disse para o jornal Daily Mail que não queria deixar uma fortuna porque eles precisam trabalhar. Embora, é claro, se eles precisassem da sua ajuda, ele não negaria, né? Mas, segundo o cantor do The Police, seus filhos têm uma ética de trabalho que os torna bem-sucedidos por conta própria. Sting é um dos músicos mais ricos do mundo. Sua fortuna está avaliada em 400 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. E sim, nem um milhãozinho vai para os seus filhotes. Além disso, ele também não disse para quem doaria sua fortuna. E falando de cantores, Elton John e seu marido, David Furnish, disseram em uma entrevista para o Daily Mirror que é terrível dar às crianças tudo o que elas querem, que isso arruina a vida delas. Ele também acrescentou que eles precisam ter respeito pelo dinheiro e pelo trabalho. Muito bem dito, Sr. Elton. Tem todo o meu respeito. Além disso, o lendário músico contou que seus filhos precisam fazer suas tarefas domésticas, como levar os pratos para lavar, ajudar na cozinha, arrumar os quartos e ajudar no jardim. Resumindo, manter tudo em ordem. O cantor de Sacrifice também disse que quer que seus filhos tenham os pés no chão, pois quando Elijah e Zachary crescerem e quiserem comprar um carro, terão que comprá-lo com esforço e sacrifício. E primeiro terão um carro usado, como o que o próprio cantor tinha quando começou sua carreira. Ô meus curiosos, vocês acham que o Sr. Elton John é muito rigoroso? Ele e David acham que as maiores alegrias vêm do trabalho duro, e é assim que você ganha autoestima. Apesar de tudo, o cantor diz que os meninos são mimados o suficiente e que tem tudo o que precisam. É de se imaginar, curiosos. Elton vem acumulando uma fortuna incrível, de acordo com Celebrity Net Worth. O cantor tem nada menos, nada mais, do que 500 milhões de dólares na sua conta. O que faz dele uma das 10 celebridades mais ricas do mundo. O que vocês me dizem? Se vocês fossem uma das personalidades mais ricas do mundo, vocês não deixariam nada para seus filhos? Sabe quem mais não deixará nada para eles, para os filhos? O próprio fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Que junto com sua esposa, Priscila Chan, declararam que ambos doarão 99% da herança das suas filhas para ONGs. Quando Máxima nasceu, sua primeira filha, Mark escreveu uma carta e publicou na sua conta pessoal do Facebook que eles querem que ela cresça num mundo melhor que o de hoje. Então Mark disse que eles fariam sua parte para que isso acontecesse. Não só pelo amor que tem pela filha, era apenas ela na época, né? Mas porque eles têm responsabilidade moral com as crianças da próxima geração. O que dizem do Markito Zuckerberg? Sabiam que ele era tão comprometido com a sociedade? Espero te contar a maior parte, segundo a revista Forbes. Mark tem acumulado na sua conta 80 bilhões de dólares, curiosos. Por favor, nem me perguntem quanto dinheiro é, porque sinceramente eu não consigo imaginar, sabe? Ter uma ideia do que está de fazer com tanto dinheiro. E vocês, curiosos, por favor, não vão embora sem me dizer qual a opinião de vocês sobre esses ricaças. Eles fazem bem em querer ensinar aos seus filhos o valor do esforço e do trabalho? Vocês acham que os filhos deles conseguem chegar tão longe quanto os pais? Se você gostou desse vídeo, não esquece não de apertar o like. E também não esquece de se inscrever no nosso canal para dar uma olhada no nosso conteúdo que com certeza você vai amar. Um beijo da Amanda, do coração, até a próxima!